Música Duplas diante de um desafio de técnica, estratégia, paciência. No tabuleiro tem o peão, o bispo e muitos personagens. No xadrez nós temos os peões que podem mover para frente e quando houver uma peça adversária nas diagonais ele pode capturar. Música O xadrez é um jogo que, segundo alguns registros, teve origem na Índia. Uma partida pode durar mais de três horas dependendo da modalidade. Ganha quem consegue dar checkmate no rei ou quando termina o tempo do adversário. Gilson, como é que funciona esse tempo no xadrez? Então, isso depende da modalidade. Tem modalidades que são, por exemplo, três minutos, outras dez, uma hora. E cada jogador tem um tempo definido. E quando esse tempo que ele tem disponível para jogar ele é esgotado, independente da posição do tabuleiro, ele perde a partida. O Gilson, que explica tudinho para a gente, gosta e muito deste universo aqui. Ele está fazendo pós-graduação em sistemas de informação. Já venceu a Olimpíadas da UFU. Começou a jogar xadrez com 11 anos de idade com o professor da escola. Foi pela questão de um pouco de curiosidade e também por alguns falarem que ajudavam na questão do raciocínio, né? Que ajudavam no desenvolvimento das matérias da própria escola. Então, com isso eu vim a me interessar. Ele é um dos incentivadores desta atividade que toda sexta-feira reúne pessoas em uma sala do Campo Santa Mônica. É o Clube de Xadrez, dentro do PET, Programa de Ensino Tutorial da UFU. O Gustavo é coordenador. O Clube de Xadrez é um clube bem legal. Pode vir desde iniciante até o pessoal, que às vezes parece que o pessoal joga muito bem. É livre toda sexta-feira. Acontece que é só chegar, dar um nome e jogar. É muito tranquilo. É uma modalidade bastante interessante, né? Que tem vários benefícios. E desde 2014 e 2015, esse projeto vem acontecendo por meio do grupo PETSI. E graças a Deus tem continuado e tem rendido bons frutos até hoje. A Hilary é aluna do curso de Educação Física. Quis conhecer o jogo. Veja só a concentração dela na primeira partida de xadrez. Foi difícil. Perdi muito, mas eu aprendi algumas jogadas novas com o pessoal. Foi bacana, para aprimorar as minhas jogadas já.